Seguir a Cristo é um caminho difícil e é bem verdade que o próprio Cristo disse que não seria fácil, mas é obra dos jovens fazer progressos dia a dia. Mas como que isso é possível? O apóstolo Pedro ressalta a importância da fé, da bondade, do conhecimento, da perseverança, da devoção a Deus, da amizade cristã e do amor, qualidades que eu e você precisamos ter. Aliados a todos esses pontos, não podemos esquecer do principal, mantermos nosso foco em Cristo, pois Satanás fará de tudo para desviar nossa mente do Mestre. Desafiador, não? A leitura de hoje vai nos fortalecer para vencermos neste propósito. Então ore, leia e coloque em práticas esses ensinamentos. Que Deus abençoe você e até a próxima.